Como que o bicho voou? Assim. Assim? E o que que o bicho fez? Ele voou, mas como que o bicho voou? Mostra pra mamãe como que o bicho voou. Sim, bebê. E onde o bebê foi hoje? Dentista. Dentista? Mostra, mostra o dentinho. Sai, todinho. O que que a tia fez no dentinho? Fez totói. Fez totói? É. Mas ficou bonito. Estou bonito. Esse é o bicho. Esse? É. Neném chorou? Chorou no dentista. Chorou no dentista? É. Como o neném chorou? Hum, tá rato. Assim, filho? É. Nossa. Neném, assim, assim, assim. Assim, assim. Piu. Assim? É. Nossa, bebê. Assim. Piu. Não põe, tete. O neném ficou bravo? Ficou com quem? Ficou bravo? É. Ficou bravo com quem? Com a tia. Com a tia? É. E como o neném ficou bravo? Com a tia. Tia boba. Tia boba, filho? O que que a tia fez no neném? Com a tia. Com o dedoia. Com o dedoia aonde? Na boca. Com o dedoia. Na boca? Peraí, peraí. Então manda um beijo. Fala tchau. Tchau.